Salve nação, Dudu Damasceno na área para mais um vídeo aqui no Bora Leão, um vídeo para a gente falar das notícias do Fortaleza no mercado da bola, nessa janela de parada da Copa América nessa sexta-feira, dia 21 de junho de 2019. Uma possível chegada, uma possível saída. E antes de mais nada, quero pedir a tua curtida, teu like e teu joinha para fortalecer o trabalho, para eu continuar fazendo esse tipo de conteúdo, quero convidar você a se inscrever no Bora Leão, caso ainda não seja inscrito, é no botãozinho vermelho que tem ali embaixo, quero convidar você também a comentar, deixar sua opinião lá nos comentários, é super importante. Antes de mais nada, quero lembrar também, bicho, que eu sempre falo antes de mais nada, né? Mas enfim, não vou trazer qualquer especulação que apareça em grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, que a torcida estiver comentando. Não, vou trazer informações que eu apurar ou que algum grande veículo de comunicação aqui do nosso estado, né? O povo, Diário do Nordeste, ou alguns jornalistas que também tem muita credibilidade por aqui, trazer, né? Pra apurar direitinho, pra saber o que é verdade ou não. Tranquilo? Nesse vídeo eu vou falar de uma possível chegada de um meio campista, finalmente, camisa 10, será? E de uma possível saída de um zagueiro do Fortaleza. As duas notícias, já adianto que é do Diário do Nordeste, beleza? Começando com a possível saída, o zagueiro Patrick pode estar deixando o Fortaleza rumo ao Guarani de Campinas, né? Jogar a Série B pelo Guarani, pelo Bugri. Patrick que chegou no finalzinho do ano passado, né? Foi anunciado no final do ano passado, vindo do Oeste, fez uma belíssima Série B pelo Oeste, né? Foi muito bem contra a gente, inclusive, naquela partida lá em Barueri. Chegou aqui, foi estuando a sua primeira partida do ano, né? Contra o Náutico, agradou, a torcida gostou, mas ele teve poucas oportunidades durante a temporada 2019. Não foi estular absoluto em nenhum momento, né? O técnico Rogério sempre ressaltou a altura dele, a boa estatura, que ele vai bem na bola aérea, mas sempre também falou que ele tinha que melhorar a saída de bola, talvez seja esse o motivo da possível, provável saída do Patrick. Também a gente tem que lembrar que o Fortaleza busca um zagueiro canhoto, né? Que viria pra suprir essa lacuna, perdão, né? Não é só simplesmente dispensar como muitos pedem aí. Tem que ter uma contrapartida pro jogador, o Fortaleza não pode deixar dívidas pro futuro e tal. Então, acertando desse jeito com o Guarani, seja empréstimo ou rescisão de contrato amigável, tranquilo. Lembrando, né, que a gente tem que esperar concretizar. Porque no finalzinho do estadual, né, antes do início da Série A, o Patrick foi muito especulado no Vila Nova, lá de Goiás. Tava todo mundo dando como certo e acabou que ele ficou. Não teve oportunidade desde então também, mas ele ficou. Então vamos esperar uma concretização oficial e eu trago essa informação pra você quando ela acontecer, se ela acontecer de fato. A segunda notícia desse giro de notícias do mercado da bola, né, tô sendo repetitivo hoje, mas é finalmente aí o camisa 10. Parece que surgiu o nome e é Eduardo, jogador revelado pelo Fortaleza, que está atualmente no Braga de Portugal. Outra informação do Diário do Nordeste. O nome do Eduardo é um que tá sendo ventilado desde o início do ano, né? Ele foi bem especulado no início da temporada pra ser esse meia articulador. Não veio, continuou lá em Portugal e agora surge novamente com muita força o nome, o rumor de Eduardo, né? Eduardo é um meio campista central, já atuou pelo Fortaleza revelado aqui, foi pro Fluminense, passou pelo Bahia, pelo Ceará, pelo Joinville e está há duas ou três temporadas em Portugal. Ele seria esse tal camisa 10 que a gente tanto precisa, que a gente tanto quer desde o início do ano, né? De novo, outra informação do Diário do Nordeste, a gente tem que esperar a oficialização ou não desta informação. Mas, finalmente, né, a gente estava agoniado, sem nenhuma especulação, se a gente, meu Deus, vai voltar os treinamentos e nada de contratação, tá aí, pode ser que seja Eduardo. Te agrada essa possível chorada do Eduardo, meio campista, o camisa 10? Diz lá nos comentários e você aprova também a saída do Patrick? Tua opinião é super importante? Deixa teu like, compartilha esse vídeo no teu WhatsApp. Um abraço, até a próxima e bora, Leão! Valeu!